Merval. Tudo bom, Sander Merck? Boa tarde, ouvinte. Bom, o governo ganhou e, como você dizia, o governo ia ganhar mesmo, mas a questão era saber o tamanho dessa vitória e o que ela poderia indicar para passos futuros do governo. 263 votos o governo fez, é mais do que 50% dos votos, né? Portanto, é uma maioria absoluta, mas 50% dos votos mais um seriam 257 votos. Fez 263, tem 6 a mais, né? Mas, como disse o próprio Rodrigo Maia, presidente da Câmara, não faltam votos para os 308 que aprovem emendas constitucionais. Tudo somado, subtraído, o que você acha, Merval? Olha, essa matemática é complicada de fazer, porque muita gente que votou no Temer é contra a reforma da Previdência. E muita gente que votou a favor do Temer vai votar, e o PSDB, por exemplo, metade foi contra, metade foi a favor. Mas, provavelmente, a maioria, ou praticamente todos, votarão a favor da reforma da Previdência. Exatamente. Então, é difícil você fazer essa medida. Os 20 votos de ausentes e 19 votos de ausentes e 12 abstenções ajudaram o Temer. Agora, eles todos votarão com o Temer na reforma da Previdência? Não se sabe, né? Então, é muito difícil. A questão toda é que o Temer passou nessa primeira etapa, deu uma demonstração de força, sabemos a custa de quê, a custa de muita negociação por baixo do pano, muita nomeação. Isso é assim que funciona mesmo, a velha política, né? A Dilma fez a mesma coisa e não conseguiu passar. Isso é uma questão de bom relacionamento, maior ou menor confiança entre os políticos e o presidente. Mas, de qualquer maneira, é uma política velha, é uma política que deveria ter acabado, e que, apesar do combate à corrupção, apesar da Lava Jato, não acabou. Continua tudo funcionando da mesma maneira antiga. E, nessa maneira antiga, o Temer é muito mais hábil, muito mais expert do que a Dilma. Seria a mesma coisa o Lula, por exemplo. O Lula teria muito mais condições de operar nessa base do que a Dilma teve, né? Mas, de qualquer maneira, não significa que o Temer tenha recuperado aquela força política que ele já teve no Congresso, na Câmara principalmente. A gente vai ter que acompanhar para ver até que ponto essa respirada que ele deu significa a possibilidade de retomar os projetos de reforma no Congresso. É. Porque tem uma pauta legislativa bem ampla, né? Sem contar as reformas, tem várias medidas provisórias em andamento e tal. Claro. E a questão central acho que é essa, né? Quer dizer, entre os que votaram a favor do Temer, tem gente que não gosta da reforma da Previdência, entre os que votaram contra, tem gente que aprova a reforma da Previdência. Aí tem que somar e subtrair para ver quanto que dá, né? É, para ver até onde ele chega, né? Até onde ele está em condição de chegar. Mas ele deu uma recuperada boa, evidentemente que foi uma vitória política por meios deploráveis, condenáveis, mas são os meios que existem para a operação desse Congresso. A gente espera que uma hora isso acabe, isso pare de acontecer e que os projetos sejam prioritários, né? Muita gente votou pelas reformas. Muita gente alegou estar apoiando o Temer por causa das reformas, né? Esse teve um peso realmente importante em alguns votos, mas não sei se isso abrange um aspecto muito maior do que esses 260 que votaram nele, não tenho certeza disso. A ver, Merval Pereira, obrigado, Merval, até amanhã. Até amanhã, senhor. A ver, Merval, até amanhã. A ver, Merval, até amanhã. Bem, Bateja Memor, D Bateja Memor, D Boa Rambda Sombra A CIDADE NO BRASIL